Leão do Sul, espécie considerada extinta há mais de 200 anos, foi registrada por câmeras de pesquisadores na Alemanha. Portal Notícia em pauta, você bem informado. Calma, vamos dar uma olhada nisso aqui direitinho, porque eu recebi esse vídeo inúmeras vezes hoje. Assim, não estava perguntando se isso era real ou fake, não. Estava dizendo, aí biólogo, parabéns, olha a galera, conseguimos achar uma espécie que estava extinta e agora tudo zás, zás, zás. É mesmo? Vamos dar uma olhada de novo, porque de cara isso aqui não tem de leão, cara de leão não tem mesmo. Dá uma olhada aí, se liga na folha que ele está comendo, leão comendo folha, olha que coisa impressionante. Você vai ficar ligado na folhinha que ele está comendo e a folha simplesmente some, tá? Olha lá que coisa interessante, sumindo a folhinha em 3, 2, 1, do nada, ele não está engolindo a folhinha não, de repente ela vai sumir. Olha que doideira, prepare-se para a mágica, prepare-se para a mágica da inteligência artificial e aí o bug da inteligência artificial vem agora. O que que é isso, cara? Né? Então deu pra ver aí, nitidamente, que essa notícia é fake e que esse portal notícia em pauta não existe. É tudo fake, tudo é uma montagem, tudo é IA. Olha, vai chegar um momento aonde vai ser difícil para as pessoas distinguirem o que é real e o que não é real. Um vídeo feio desse, nitidamente, a inteligência artificial e as pessoas estão na dúvida, tu imagina daqui a 10 anos quando ela estiver assim, rufando, velho. Vai ser muito, muito difícil de convencer as pessoas de que elas estão sendo enganadas. Eu estou ficando bastante preocupado com isso.